Partilha agora o swing do pegadão Oi pegadão Joga no balanço, joga no sublime Joga no bagacilê Que sapo que a pique é sublime Segunda-feira saia pra trabalhar E a mulher não parava de brigar E eu quietinho só fazia merecer E toda sexta eu precisava de beber Mas quando eu só ia em copa assustado Sempre vi o marcar, o namorado lá Aí chegado e pedo roncado Roubando todas as roupas de gasolina E caí na tentação que é paz Assinei meu disco Na mesa de um barco Caí na tentação que é paz Assinei meu disco Na mesa de um barco Só que tá solteiro agora Joga no braço e viver Me separei da mulher Me separei da mulher e me casei Agora essa diversão Agora essa diversão E eu quietinho só fazia merecer E só na sexta eu pensava em viver Mas quando eu sabia Você vive o marcar, o namorado lá Aí chegado e pedo roncado Tomando todas as roupas de gasolina E caí na tentação Assinei meu disco Na mesa de um barco Na mesa de um barco E cumparei meu disco E me casei na tentação E me casei com a parra Me separei da mulher E me casei com a parra Agora essa diversão Me separei da mulher E me casei com a parra Joga no braço Joga no sulito vem Agora essa diversão Me separei da mulher E me casei com a parra Abertura Municipal de Jô Dias Prefeita da Mara Jacome Sagrada da Juliana de Nau Dias Domingo Laarte Sagrada da Mariana Jacome Obrigado demais, Joguinho Vou tocar, Gabriel E tá no lugar O original Galerites Vem que vem Olha o sumir do galho do galho Cadê ele que tá no comando E o telefone da da carne Será que é você? Diz que eu não valho nada Escuta a minha voz Depois desliga Como é que? Sai! Fala pras amigas Diz que eu não preste Que não quer mais um ferimitado Na sua vida Ela vai com essa besteira Já suba de vez que você gosta de mim E você diz que me odeia Mas a minha senhora é louca E quando eu pisasse E na boca E você diz que me odeia Mas a minha senhora é louca Meu telefone tá tocando Diz que não é de barulhado Será que é você? Diz que eu não valho nada Escuta a minha voz Vou desliga E aí como é que é? Me diz aí como é que fica Fala pras amigas Diz que eu não preste Que não é louca E tá tudo na sua vida Ela vai com essa besteira Seguindo o tapim Já suba de vez que você gosta de mim E você diz que me odeia Mas não me tira da boca E quando vai fazer amor Me fala com a voz Tá louca Você diz que me odeia Mas não me tira da boca Tá louca E quando vai fazer amor Me fala com a voz São louca Tá louca Tá louca Você diz que me odeia Mas não me tira da boca Tá louca Me fala com a voz São louca Chubir, escura, Gordião Vem! Mas não subiu Que tu já tem E perra E aí Já tá indo Que tá no colando Só quem tá solteiro Faz barulho Aê Barulho Aê Gente, coisa boa Tá aqui de volta João Dias Vamos embora Sem muita conversa E muito forró Mas tá isso na batera É o nome do meu garoto Oi papai Atenção motorista Rá devagar, porra É o trio Joga no balanço Eu sou o vigno do cartão Eu sou o vigno do cartão Eu sou o vigno do cartão Daqui pra quem fui me apaixonar Por essa palavra Por essa manguida Que só quis Só quis me enganar Eu chato E com a roxinha E nessa safada Todo mundo falou Pra não chorar Mas o meu coração Chorou É ela que tem forma É que eu sento, 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 sem sentimento Se apaixonar, sento, 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 Por essa malanda, por essa bandida que só quis, só quis sem enganar E o chá de cama, como é que jogava nessa sabana Todo mundo falou, tá na senhora mais um deparação É ela que tem fama É que jovem sem sentimento, eu sento sem sentimento Se se apaixona, sinta a porra, vai É que eu sento, 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 sento sem sentimento É que eu jogo sem sentimento, eu sento É que eu sento, 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 sento sem sentimento É meu parceiro Major Brilhante Tá mais uma, tá mais uma Olha o João como está na voz Alguém me fez acreditar que ainda existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar Olha o Rochaneto Eu já tô diferente Rochaneto e iluminações agora Na minha risca Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar Mesmo que você prometa me cuidar A minha mente acha que isso aqui é refusão Eu não tô rindo de você Você não tá bom porra, é que entender Eu quero ver só quem tá feliz E vai beijar na boca e cantar o bebê Se ainda existe amor Vai nascer por amor Você vai me esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai me esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desagreditar que ainda existe amor E no meu coração pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar O sentimento que você tá sentindo Pra você é amor Na minha risca Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar A minha mente acha que isso aqui é refusão Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se por cada certo tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai me esperar Se ainda existe amor Se for amor Você vai me esperar O meu coração curar Eu não tô duvidando de você Lá, 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 lá Meu nome é de Secretaria de Esporte De Turismo E amiga Julia Tiago Maranaldias Lá, 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 Meu coração, não tenho culpa de te amar desse jeito Me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não dormi no meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor É amor, é amor, amor, amor Amor Isso é pecado vivo aqui Não me deixe, mas tudo o que vier Não me pode fazer o que quiser Só não esqueça que é Deus Não tenho culpa E nesse não, e nesse não, meu amor Desculpa, mas eu não dormi no meu coração Eu já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor O nome dele é Pai Pimenta do Reino Diretamente da capital de Mossoró Abandonado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida que é Deus É só bebida que é O casadinho, o coração Amor e raiva Tá doendo Tô sabendo Tô sabendo Ela nunca me atendendo Vem Oh, baby Ai, que vontade de tacar meu celular Vem, 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 aí Oh, baby Vem, atende Ai, que vontade de tacar meu celular Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Você é doido e coração desesperado É só bebida que é O casadinho, o coração Amor e raiva Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela nunca me atendendo Oh, baby Oh, baby É que vontade de tacar meu celular Oh, baby É que vontade de tacar meu celular Aparei de Juvisco Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É Curagrinho Vai, mergada Vai, capul Capul Prefeitura municipal João Dias Onde é que se dá Fala pra mim Se vai rolar Seu negócio a você Sei que já é tarde Pode gastar Mas eu sei se desescorte Que é só dessa mensagem Seu negócio a você Quando lembrar da gente Tá tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijo na roupa Do nada cê me liga Pra fazer Hoje você vem de que? De pezão? Oi? Ah, não lembrar da gente Eu sou de ouro Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que vai ver É quem? Araraveira Onde é que se dá Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô aqui Sei que já é tarde Porém já é tarde Mas eu sei se desescorte É só dessa mensagem Isso não é vontade Quero brincar com você Quero brincar com você Quando lembra da gente É um lugar Que eu tô aqui É um lugar de ir na roupa Com nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas É quem te deixa É um lugar de ir na roupa Que eu tô aqui É um lugar de ir na roupa Que eu tô aqui É um lugar de ir na roupa É um lugar de ir na roupa É um lugar de ir na roupa Eu chego a ver na roupa Eu chego a junto pra sentir o seu bem bom É minha cena é a força da natureza A mulher pura e dança aqui na tua vida É minha cena é a força da natureza Eu tenho a senha cd Olha que eu vou, eu vou, eu vou falar na rádio Pessoal, minha galera anima Chubisão! E aí, grande vaquejado Adoro ver a lua ser assim na madrugada É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Adoro ver a lua ser assim na madrugada Adoro ver a lua ser assim na madrugada É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ver E o céu Se parece com você Brilhar nos seus olhos Eu ver de estrela Do que sou guiso, romina, musa Amar você é tão bom Filhar os seus olhos E aí, meu irmão Conta a história da cachorra e vaque Olha que adoro ver a lua cheia assim na manhã Quando estou com você É lindo ver o dia amanhã sempre amassado Adoro ver a lua cheia assim na manhã Quando estou com você Eu querendo o dia e o céu Se parece com você Ao virar os desais Eu vejo estrelas Do teu sorriso Eu me almoçarei Amor, adoro dela Amar você então E o céu Se parece com você Ao virar os teus olhos Eu vejo estrelas Do teu sorriso Eu me almoçarei Amor, adoro dela Amar você então Amor E o céu E o mar Se parece com você Ao virar os teus olhos Eu vejo estrelas Do teu sorriso Eu me almoçarei Amor, adoro dela Amar você então Amor, adoro dela Amor, adoro dela Você devia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve, ou salta do pirão do banana Devia ter falado não, não me perde aceito Talvez a história da gente não tá bonita E o que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha que dar, tudo que eu tinha dor Você só queria avisar Se eu não consegui dormir É culpa da morena No beijo da... Se não é lenda, não será Não faltou esquema É culpa da morena No beijo da morena Quem disse que aqui eu posso fazer Se ela já não bacera Se até sentado nunca muda Eu lembro da morena Você devia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve, caralha Devia ter falado, caralha Talvez a história da gente não tá bonita E o que eu dei pra você, caralha E o que eu dei pra você Se não é lenda, não será Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Se eu não consegui dormir Eu faço fazer, se ela já roubar Se eu não consegui dormir 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 Eu lembro da morena Yeah, yeah, yeah Eu tentei te esquecer Eu até te quero longe Mas tudo tá perto do seu medo, do seu gosto Tu tem o toque que me deu Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Tu sabe por que é que tu me tem E tu sabe por que é que tu me tem É porque tu sei tá com farinha de neném É porque tu sei tá com... É sobre isso que eu... Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Eu tentei te esquecer Pode com sucesso Eu até te quero longe Do seu melhor fome Tu tem o toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Tu sabe por que é que tu me tem É porque tu sei tá com farinha de neném É porque tu sei tá com farinha de neném É o fortinho Subiço na cardeão Qua, 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 qua Qua, qua Olha, peguei minha maraca e engatei o meu rebote Se deu loja Qua, qua, qua Pausei É porque eu.. Com as novas Esqueça Com as novas Enfield É porque eu não posso Euergarei minha maraca e engatei o meu rabati A B Produções, Baranço, Baratás, Baranés, Itaíza também Vai lá zero, põe vaso não, vai queiro pra derrubar Quatro, dois de sol, cinco e marra no pau Vai lá batido Vai lá zero, põe vaso não, vai queiro pra derrubar Vai lá zero, põe vaso não, vai queiro pra derrubar Se tem raqueirado, eu quero ser campeão Vai lá zero, põe vaso não, vai queiro pra derrubar E bota o gol no chão, se queimar no carro Tá no raquete, quando é bom, bota o gol no chão Se queimar no carro, zero gol e vacilo É swing, Padrinho Canta ele que dá no comando Música Lembrando que dia 22 já tô de volta a São Bento, viu? Tô lá em São Bento, dia 22 agora Bora, sobrinho Bora, subúdio E logo hoje que eu tarei Acendei uma saudade de você Acendei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na cabeça Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Pode ele te inventar Quem sabe, baby? E lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, só daquele irmão E logo os que andava bem, sem nenhuma saudade de você Aceite aquele convite pra ver Deu tudo errado, olhei pro lado Era você na cabeça, acompanhada E esse coração, cachorro, só daquele irmão E lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, só daquele irmão E lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, só daquele irmão Prefeitura Municipal de João Dias É a prefeitura da Mária Eu pra sempre vou te amar Você pode até tentar me esquecer Lembrar das promessas de amor Na cama, no calor, no picão, no picô Lindo é o nosso amor Daqui a pouquinho tem meu parceiro, o Júlio Viola Mas em seguida tem refreitas Big news O sol já tá raiando de agrário O sol já tá raiando de agrário O sol já tá raiando de agrário Lindo é o nosso amor Você é o amor que dá pra você E todas elas eu te desejei Lindo é o nosso amor Tudo que eu tenho pra te dar E juro pra sempre eu vou te amar Não diga o que é do nosso amor Pra sempre vou te amar Não diz que não valeu a pena Eu pra sempre vou te amar Tenta me esquecer Lembrar das promessas de amor Na cama, no calor, no picô, no picô Lindo é o nosso amor O sol já tá raiando de agrário 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 Lindo é o nosso amor Tudo que eu tenho é pra te dar Te juro pra sempre Compostor Lucídio Lopes É nóis Pra sempre vou te amar Não diz que não vale a pena Eu Pra sempre vou te amar Você pode até tentar me esquecer Lembrar Na cama o calor Me confitou Eu Pra sempre vou te amar Você pode até tentar me esquecer Lembrar Das promessas de amor Na cama o calor Me confitou Me confitou Me Me Bora, baitai! Sem travado, né, baitai? Esqueça agora, procura seu caminho E hoje eu também mei lá sozinho Cansei de me iludir e ser usado Quando a saudade doer Hoje eu te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de claro, fiquei sem você Naquele mundo eu não quero voltar Seja só o que ia acontecer Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acordei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Avisa seu vento que eu tô de volta, viu? Se considerar dia 22 agora Eu tô lá em sombrio, é daquele jeito, pessoal Tem milagre Mas não esqueça agora, procura seu caminho Você de me iludir e ser usado Quando a saudade doer Vai em recorde que me fez sofrer Vai em vai aprender, sabe dar valor Quem um dia realmente amou Hoje eu te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Pensei que tudo iria desabar Vai em recorde que me fez sofrer Vai em recorde que me fez sofrer Vai em recorde que me fez sofrer Mas veja só o que ia acontecer Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acordei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Só eu sei o que vai acontecer Eu vou Eu vou Para que esqueça agora, procura seu caminho Você de me iludir e ser usado Entre numa foto Vai em recorde que me fez sofrer 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 Mas chega agora e depois esquece Ah, e tu não me merece Mas o jogo riu Tô reventendo a situação Tem mal dos corneal, pai, o raredão Quem tá solteiro e vai beijar na boca, vem Ou se prepara que hoje à noite eu vou Quem tá solteiro, canta! Você vai beber, vai chorar Ou se prepara que hoje à noite Você vai beber, vai chorar, vai ligar Chegou a minha vez É o parceiro Michel, está no som, nós querendo o outro, Michel! Onde é, Xavier? Você tá pensando que isso pede Mas chega agora e depois... Eu tô chegando, prepara seu coração e vem Ou se prepara que hoje à noite eu vou Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou Você vai beber, vai chorar, vai ligar Chegou a minha vez Eu vou beber, vai ligar Meu prefeito é a doutora da Mária Jaca Obrigado demais pelo cabrinho Fala, Julieta Vai! Fala, Julieta Figuei no pincel E quando eu ligo o paredo Ela fica descontrolada Pimento do rei Vai! 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 E quando eu ligo o varedão, ela vem O varedão Eu vou chegar pertinho dela e vou Botar uma capa na rabada, essa Para de coelha pra mim, ó Cecília Desço, 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 desço E você é minha garota, e você é Você só deu o som, eu vou me dar o hotel Desço, 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 desço Fazendo tom, 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 tom Fazendo tom, 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 tom Vai! Óbvio João Dias! Fazendo tom, 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 tom Quem vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinha a esquecer Sempre é bom Quando a balada acaba, volta o tempo forte Tá na ressaca de saudade, ninguém implora por mim Só não me esquece que eu te avisei Que sabe que eu tá aí, vem, vem! Vai lá, tu pode me evitar Vai lá, tu pode me evitar Não vai conseguir me deletar do coração Depois vai me ligar Querendo aquela moça Reboada no colchão Fazendo tom, 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 tom Fazendo tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom E vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinha a esquecer Quando a balada acaba Quando o Deus corre e passa Deixa eu perder 25 Quando eu perder 20 Nós vamos lá, grande Viu? E assim Nosso cavalo não tô aguentando mais, não Vai lá, tu pode me evitar Vai de me bloquear Vai não, vai que você vai Vai lá, tu pode me ligar Depois vai me ligar Querendo aquela moça Fazendo tom, tom Fazendo tom, tom, tom Fazendo tom, tom Fazendo tom, tom Fazendo tom, tom Vai, vai A baruxa, cadê a dileta, baruxa? Cadê a dileta? Pega o véio pra dançar O véio Tá acabado E me chamou do WhatsApp Querendo ser bobo Tá acabado Tá acabado Chubisco! 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 Um, né? Dois Joga a mão no assunto, já tem de ver Quem tá solteiro faz barulho, aê Barulho, aê Bequenão Tucato, capo, destaco, tugu, tugu Tucato, capo, destaco, tugu Ticato, capo, destaco, tugu Ticato, capo, tugu, tugu Ticato, capo, estaco, ticato, ticato, titu E tô falando pra real A aposta vai me parar, é do jeito de baixar Se tu mante 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 Me senti na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Nada vou te dizer Você soube fazer Não é possível Eu devia ter notado Só tem jeito de você Você não vai mudar Mas acho que eu estou mudando E o que? E o que? Eu devia ter notado 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 Agora é tarde demais Eu devia ter notado 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 Sim, sim Esse TV não deu ralô De comer não passa Me calma que eu tô aqui Olha o Jansson, a febra do sonho Cadê o Alex, hein? Cadê o Alex? É, velho Olha que nem você Tá louca, tá com Tá, tá, tá Não, não faz assim Que você vai me fazer chorar Certo, certo, certo Não, não faz assim Que você vai me fazer chorar Chega bem gostoso É, Juninho Rebola pro bar Chega bem gostoso Vem mexendo pra mim Rebola pro bar E se tem o melhor meu valor De comer que eu possa Muito calma que eu tô aqui E se prepara eu vou fazer Que ele não fez Ah, se tem o melhor meu valor De comer que eu possa Calma que eu tô aqui E se prepara eu vou fazer Que ele não fez Não, não faz assim Que você vai me fazer chorar Não, não faz assim Que você vai me fazer chorar Que ele não fez chorar Que ele não fez chorar Não, não faz assim Rebola pro bar Será que teve força aí? Tu, 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 vai Me dá-te a falar Olha se tu não quer com nós, não tem mesa Se tem meu porta direto, você é assim Se tem meu porta direto, você é assim É bloc, bloc, né? É bloc, bloc, né? É bloc, bloc, né? É bloc, 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 bloc É bloc, 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 bloc Olha se tu não quer com nós, não tem É bloc, 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 bloc É bloc, 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 Joga no bala assim Quer namorar comigo? Tá de balança, olha que surrado, barulho, 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 barulho. O que tu quer ser casamento? Mas eu quero... É só botar nas cachorras, botar nas safadinhas, só nas mudas. É só botar nas cachorras, botar nas sopa de mim, é só nas putas, nas putas, nas putas Olha que é namorar comigo, tá, 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 me vai lá, sabe, eu sou da putarinha, olha, não, tu valeu, é casamento, mas eu quero Olha que é namorar comigo, tu valeu, é casamento, mas eu quero É só botar nas cachorras, botar nas sopa de mim, é só botar nas putas, nas putas, vai lá, não, tu valeu É só nas putas, nas putas, é só botar nas cachorras, botar nas sopa de mim, é só nas putas É só botar nas cachorras, botar nas sopa de mim, é só nas putas Música Mais alto, mais alto, mais alto E todo mundo tá feliz, e todo mundo quer dançar E todo mundo pede bis, todo mundo pede bis E não para de cantar E dá um pulo e vai me afetar E pezinho vai me atrás E quem quiser brincar com a gente E tá na hora, tá na hora E tá na hora de brincar E tá na hora, tá na hora E tá na hora de brincar Super Fantástico, o amigo tão bom Está contigo no nosso balão Vamos cantar novamente Galera da Pissaria, topidade de Antônio Martins Todas que isso já sabe E todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Só quem tá feliz, canta, eu sou feliz Sou, por isso estou Eu também quero viajar Nesse balão mais uma vez eu sou feliz Sou, por isso estou Eu também quero viajar Tira o pézinho do chão e sai, sai, sai Super Fantástico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico O mundo fica bem mais divertido O balão mais ligo O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Cantar alegremente mais um emoção Todas crianças da sala E todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Felicidade no seu coração Sou feliz por esse show Eu também quero me cagiar Nesse balão eu sou feliz Sou feliz por esse show Eu também quero viajar Só quem vai curtir o carnaval Vem, 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 vem Super Fantástico O mundo fica bem mais divertido Tubarão da rica O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico O mundo fica bem mais divertido Tchau, tchau Música Me dá o tempo pra pensar E tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô pensando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô pensando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Daqui a pouquinho tem um vaqueiro Mando pra rocha Júnior Viana Júnior Viana Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado É só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se me sumerce Que sou eu que vou virar Se me esquece Imagina se me descobre A maquinha aqui do cheiro de seu cangote É errado, mas é gostoso Errado, mas é gostoso Errado, mas é gostoso Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que vou virar Que sou eu que vou virar Do seu cangote Do seu cangote De esquerdo É a raiva e o estresse Que sou eu que vou virar Do seu cangote O que é o estresse É a raiva e o estresse Quem sabe vê de diz Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber por quê Tudo o que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber o quê Você brigou comigo, é que eu sou minha vida Esse meu sofrimento, não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer É da hora morrer, não posso te acabar na mão Eu só engaiei barato, boca de rompido Olha meu parceiro, Marujo, pra não sou antes Ainda mais quero, a mão não me roubilo A mulher que tá solteira, canta aí que eu quero ver Eu vou fazer você chorar, se humilha fica correndo atrás de mim Eu quero ver, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, quem tá feliz, tira o lugar do chão Só, 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 você não vale nada Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria, tudo que eu queria era saber o quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Chama a minha chuva e me esguiver Na pintura principal judia, eu sou a profeta da manhã, já comi Eu sou a profeta da manhã, já comi Eu sou a profeta da manhã, já comi Quando sair do outro lugar, quem saiba até dançar A vira a mar, a lua linda vai clarear Tomar o chute, ia largar, que tem que ser será Você pedir, se meu olhar sapato, quem sabe que eu tá aí, que eu quero viver Você não sai Eu esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente lento Vai ser que eu sou, que agora quer falar Vai lá que esperei, 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 esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Esperei, 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 esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, não vai embora Vai lá que inveja Suar sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Inveja Suar sem saber se vai dizer sim ou não Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar charado por ele Eu quero ouvir Chore por mim Desce em mim Liga pra mim Pra ele Não chore por ele Diga em mim que eu Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro rio Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Desce em mim Pare por mim Desce em mim Liga pra mim Pra ele Liga pra mim Tô chorando por ele Tô chorando por ele E todos os sábados é assim Eu me lembro de nós dois É um dia mais difícil sem você Mais uma vez eu não sei direito O que vou falar Eu quero escondir por dentro Encontrar uma paixão Qualquer coisa Que me arranque a solidar Uma noite Outra vez Sem saber se você vai lembrar De mim Eu já tentei Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como Eu já tentei Filho de tudo pra te esquecer Mas ninguém faz como Anda dançado E o vacio que vem Eu já tentei Ai meu Deus Você não avisou No meu coração Que tava passando Eu tô só de vizinha Eu lá Eu ia ser passageiro Eu a vida meu Cairia primeiro Lá vem a roupa de cama Lá vem a roupa de cama Lá vem o meu lindo Do cheiro Lá vem o meu lindo Do cheiro Lá vem o meu lindo 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 Não limpa o sujeiro, não limpa o amor Não limpa o sujeiro, não limpa o sujeiro, não limpa o sujeiro Não me perca na terra, não limpa o sujeiro, não limpa o sujeiro Não limpo amor, não limpo amor, não limpo amor, não limpo amor, no material dele fez a vida do jeito Prefeitura Municipal de João Dias, eu me separei da mulher e me casei com a farra Jornal do BHT, barruxo produções, joga a luga no cível Quem sabe da TV Segunda-feira saia pra trabalhar Boca a farra é massa, dois mil e vinte e dois E eu quietinho, só pra se obedecer Mas quando eu saia Sempre me o marcão Um dos de gasolina E caída Assinei meu disque Na mesa De caída Assinei meu disque Na mesa de um bar Só quem tá feliz Joga a mão pra cima e canta Me separei da mulher Agora é só diversão Só não vi a galadeira no meu colchão Me separei da mulher Me separei da mulher Joga no balanço Joga no balanço do jantir E você já me anhol Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a papeira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chão de velado Cansar coladinho, focado bem animado E aí 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 E aí